Fala tropa, voltei tropa, voltei, voltei, voltei mesmo gravando aí É tropa, não deu pra mim ir lá hoje não, no Cristo não, mano, olha ele lá Na próxima eu gravo ir lá Saindo da cidade de Lumi, Náreas Que bosta Bora pegar a rodo Chega lá, tem que dar um geral na motinha do maninho Aquela lavada de lei, de lei nada, porque nem na minha eu tô dando Boa pra nós, mas nada, vou dar, vou dar Tá me junto lá Salve pra todos os inscritos aí em tropa Tamo junto hein Gai, lavras Lavras é a minha quebrada Mano, tem um lugar lá no topo da serra que é zica pra tirar foto hein Se o vídeo não ficar muito grande, eu vou gravar até lá, mas qualquer coisa eu dou uns cortes aí É nóis Aqui tá umas cata brava, velho, se tiver de hornetã, esticar mano Um pouco de ar, um pouco de ar, um pouco de ar Um pouco de ar, um pouco de ar ali pra lá Dá um trato no suporte do GoPro, ó Tá soltando hein Perdei a câmera ainda. É verdade. Eita. Borboleta. Estou no cab. Borboleta, sei lá o que era. Acho que está longe de tropa. Não, pior que está lá no esquerdo. Não, pior que está longe de tropa. Não, não, pior que está longe de tropa. Estou no cab. Estou no cab. O que? 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 Tchau, tchau 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 Olha que visão de cria Tchau Olha lá, tropa Aqui que é bom de ajeitar e tirar foto, viu? Olha o tanto de área verde que tem Olha Olha lá a cidadezinha lá, ó Aquela estrada de terra lá que não é Itava, ó Tá vendo em cima da cidade lá, ó? Subi lá no topo, lá, viu? Tchau 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 Tchau